A apreensão de mais de 115 quilos de cocaína foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização em veículos na rodovia. Os policiais suspeitaram de uma caminhonete e realizaram a abordagem. Em conversa com o motorista, este se apresentou bastante nervoso com a situação e entrou em contradição por vários momentos. Em checagens na documentação do carro, foram encontradas várias irregularidades e isso causou uma fiscalização mais detalhada. E foi em um fundo falso que a droga foi encontrada. Ao todo, foram apreendidos 115 quilos 220 gramas de cocaína, que eram transportados e escondidos em fundos falsos de uma Amarok. O homem viajava em companhia de sua avó. Esta atitude seria uma estratégia para não chamar a atenção dos policiais para o crime que ele estava cometendo. Com esta apreensão, a Polícia Rodoviária Federal deixou um prejuízo de quase R$ 17,5 milhões aos traficantes. Depois de confeccionar o boletim de ocorrência, o preso foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, junto com a caminhonete e a droga, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, onde poderá ficar até 15 anos preso.